Bom dia, bom dia com fé pra você que está na 105FM, muita paz, muita alegria, tudo de bom. Todo mundo quer ser feliz. Eu penso que não haja pessoa que não queira a felicidade. Às vezes ela vai buscar a felicidade em caminhos estranhos, mas ela não quer ser infeliz, não quer sofrer, ela quer ser feliz. E Jesus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, ele ensina as multidões a serem felizes. Quando ele diz assim, olha, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados significa felizes, significa santos, significa aqueles que terão uma vida boa, uma vida plena, uma vida de muita alegria. Mas, claro que essa felicidade não é sem sofrimento, não é sem perseguição. Como ele diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, ou felizes os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes aqueles que querem que a justiça aconteça. O que é a justiça? É você querer o bem, não importa quem. Pode ser o meu inimigo, pode ser a pessoa que eu não tenha muita simpatia por ela. Mas eu não quero ver essa pessoa injustiçada. Eu prefiro que ela viva na justiça, que a justiça seja feita para essa pessoa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É preciso aprender a perdoar, a ser misericordioso. É feliz quem sabe perdoar e recebe também o perdão. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados ou felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes aqueles que não espalham o ódio, que não fazem guerra, mas que são promotores da paz. Esses são bem-aventurados, esses são felizes. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Muitas vezes a pessoa é feliz quando ela vive na justiça, quando ela sabe que está fazendo o certo, aquilo que é bom. E por isso ela é perseguida, por isso ela é caluniada. Mas ela se sente feliz, porque está fazendo a sua parte, está dando o melhor de si. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Em suma, Jesus está dizendo que a felicidade não está somente no bem-estar, no bem bom, no ter tranquilidade. Mas a felicidade está em muitas vezes em chorar, em passar por aflição, em ser perseguido, em sofrer mentiras. Mas mesmo assim nós temos que ser felizes, porque queremos viver na justiça, na paz, no bem, no amor. Esta é a verdadeira felicidade. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe também a água que você colocou perto do rádio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e confira o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a seguintes. E não se esqueça de se inscrever no canal da 105FM no YouTube. Um abraço, felicidade e até amanhã com mais um Bom Dia com Fé. Bom Dia com Fé, Padre Abério Cristi.